Música Aí, estamos de volta. O programa Ciência Cultural está de volta e dando continuidade aí, sequência nessa apresentação, nesse especial dos Amigos da Viola, que é prata da casa, quando a gente diz para mostrar nossos talentos, nossos valores culturais, hoje nós estamos aí mostrando com muita, com muito gosto, muita felicidade, esse grupo que nasceu tão pouco tempo e progrediu tanto, dentro desse pouco tempo. Mas nós vamos trazer mais moda e daqui a pouquinho nós vamos relacionar mais uma vez e agradecer nossos amigos, que nos dão essa oportunidade de estar aqui, tá? E proporcionar essa alegria, tanto para você, telespectador, quanto para o nosso auditório mais bonito desse meu Brasil e as pessoas que aqui participam. Grupo Amigos da Viola, mais uma moda bonita que vem aí, Encantos da Natureza, moda do Lorival e do Tião Carreiro. Vamos lá. O que não tivesse a felicidade, deixa a cidade, vem conhecer Meu ser tão querido, meu reino encantado, meu berço adorado, que me viu nascer. Venha mais depressa, não fique pensando, estou lhe esperando para te mostrar. Vou mostrar os lindos rios de águas claras e as belezas raras do nosso luar. Quando a lua nasce por detrás da mata, fica cor de prata, imensidão. Então fico horas e horas olhando, a lua banhando lá no ribeirão. Muitos não se importam com este luar, nem lembram de olhar o luar na serra. Mas estes não vivem, são seres humanos que estão vegetando em cima da terra. Muitos não se importam com este luar, nem lembram de olhar o luar na serra. Vou dizer agora do amanhecer, raios vermelhados riscam o horizonte. O sol lá no monte começa a nascer, lá na mata canta toda a passarada. E lá na palhada, pia o chorororom. O rei do terreiro abre a garganta, bate a asa e canta em cima do paiol. Quando o sol esquenta, cantam cigara, em grande alcazara na beira da estrada. Lindas borboletas de variadas cores, vem beijar as flores já desabrochada. Este pedacinho de chão encantado, foi abençoado por nosso Senhor. E nunca nos deixes faltar no sertão, saúde, união, a paz e o amor. Aê, mais uma moda boa, encanto da natureza. Mas o grupo, quando eu falava que Deus fez, Deus mesmo juntou as pedras do quebra-cabeça, valeu a pena. Mas olha, eu quero agradecer aos nossos colaboradores, nossos patrocinadores que nos dão essa condição para que aconteçam esses eventos, aconteça essa união de todos aqui. O Paulo Paiva, da Agropaiva, o Anderson Lopes, da Casa Lopes. Um abraço para o Anderson e para a mamãe, a vizinha, a grande vizinha, lá da Casa Lopes. Também o Luciano Siqueira, da Sincopel. Também nos dá essa garantia, esse apoio aqui, para que possamos estar aqui todas as vezes. E o voltinho do Café Bió, que sem dúvida é o Mió. Mió Café, como quem disse, foi meu amigo Massac. Gente, vamos trazer mais uma moda boa dessa aqui. Oi, João. Oi. Aproveitando você falar de empresário aí, seria bom os empresários de Araguari e região que assistissem, prestigiar-se esse programa, porque essência cultural já é o nome, né? É uma coisa muito bonita para a cidade, para a região. Então tem muitos empresários aí que ficam no anonimato, né? Então poderia ajudar, né? Já estão manifestando e já estão aparecendo. Graças a Deus e graças a vocês que nos dá essa condição também. E fica o convite mesmo, aqueles que quiserem participar, que participem com a gente, porque a nossa cultura musical é fantástica. Nós temos coisa muito bela, uma riqueza imensa. Mas vamos trazer mais uma em Candanato. E agora vem, já que a coisa está assim, a vaca que vai para o brejo, né? A vaca já foi para o brejo, moda do Tchão Carreiro e também do Lorivaldo Santos. Você. Mundo velho está perdido, já não endireita mais. Os filhos de hoje em dia já não obedecem aos pais. É o começo do fim, já estou vendo os sinais. Metade da mocidade estão virando marginal. É um bando de serpente, os mocinhos vão na frente, as mocinhas vão atrás. Pobre pai, pobre mãe, morrendo de trabalhar Deixa o couro no serviço pra fazer o filho estudar Comprar carro a prestação para os filhos passear Os filhos vivem rodando, fazendo o pneu cantar Ouvir um filho dizer O meu pai tem que gemer Não mandei ninguém casar O filho parece rei Filha parece rainha Eles que mandam na casa E ninguém tira a farinha Manda a mãe calar a boca Coitada fica quietinha O pai é um zero esquerda É um trem fora da linha Cantando agora eu falo Terreiro que não tem galo Quem canta é frangue, franguinha Pra ver a filha formada Um grande amigo meu O pão que o diabo amassou O pobre homem comeu Quando a filha se formou Foi só desgosto que deu Ela disse assim pro pai Quem vai embora sou eu Pobre pai banhado em pranto O seu desgosto foi tanto Que o pobre velho morreu Meu mestre é Deus nas alturas O mundo é meu colégio Eu sei criticar cantando Deus me deu o privilégio Mato a cobra e mostro o pau Eu mato e não apedrejo Dragão de sete cabeças Também mato e não alero Estamos no fim do respeito Mundo velho não tem jeito A vaca já foi pro brejo Mais uma moda boa Ou a vaca já foi pro brejo Isso é a história que o Tião Carreiro contava mais E o Lorival né Mas não é bem assim não Porque moda boa que permaneceu Ficou eternizada né Olha mas eu queria Falar agora com Quem é que é o O chefe da expedição Calisto Eu já mais ou menos já sabia Deixa eu passar pra cá Quero ficar perto do chefe tá Que aí não tem perigo Calisto Quanto tempo nós temos aí Da formação do Amigos da Viola Nós vamos completar Um ano né De formação Graças a Deus E estamos aí batalhando Tocando em bares Aniversário Quem quiser contratar Quem quiser contratar Liga no 9132 1414 9132 1414 E o 9909 8683 9132 1414 1414 Isso é bonito né Calisto Quantas pessoas O teu grupo tem 8 pessoas com a Tereza Acabou com a Tereza Aquela da percussão 8 pessoas 8 pessoas Esse grupo Eu sei que teve aí Uma mão Teve um dedo De uma pessoa muito especial Pra mim muito especial Porque é um nome Que está além Araguari Além fronteiras É o meu amigo Cid Merim Tem participado Tem participado E você falou da pessoa Certa O Cid é um companheiro É um professor Um grande professor Uma grande pessoa É uma pessoa que você se sente bem Ao lado dele E ele te ensina com o maior prazer Às vezes Alguns erros que a gente faz Isso é normal Dentro de um grupo Principalmente Mas não é por falta dele E puxar a orelha nossa não Ele puxa mesmo Errando que se acerta né É tá certo Mas eu queria mandar Um abraço especial pro Cid Desejar pra ele também Um feliz Natal né Que está acontecendo Estamos caminhando Para o final do ano né Que o ano termine bem Que começa um outro melhor né Mas o Cid Eu quero te Vamos falar baixo aqui Pra que ninguém escuta Mas faça um convite Pro Cid participar Tá sempre junto né Além desse dedo Além dessa orientação Mas que ele venha Para o amigo da Viola É o lugar dele Vai estar sempre guardado Tá reservado né Reservado O lugar dele tá reservado Mas o Cid Igual eu falei Ele participa muito Dando dica pra gente Ele tem uma vasta experiência E tá sendo de grande importância Claro que na hora Que ele quiser participar Atuar no grupo Tocar com a gente O lugar dele tá Reservado A cadeira tá vaga Vaga A cadeira tá vaga Meu amigo Cid Merim Tá aí ó Mas vamos trazer mais uma moda bonita né Pagodinho Brasília Os Amigos da Viola Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Me chama Que jeito eu tô Eu tiro a roça no mato Sua lavoura melhora E o burro empacador Eu corto ele na espora E a mulher na moradeira Eu passo o cor e mando embora Tem prisioneiro inocente Eu arranho o advogado E a sogra em canqueira Eu dou de laço dobrado E o violê em gulhão Com meus versos tão quebrado Bahia deu Rui Barbosa Rio Grande Deu Getúlio Em Minas Deu Juscelino De São Paulo Eu me orgulho Baiano não nasce burro Da o chão Reis da coxilha Paulista ninguém contesta É um brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito Pra fazer outra vazia No estado de Goiás Meu pagode está mandando No pazar do Valdomiro Em Brasília é o soberano No repique da viola Balanceia o chão Goiano Vou fazer a retirada Despedindo os paulistanos Adeus que eu já vou embora Que Goiás está me chamando Oi sou o pagode em Brasília né Diz que até os mais novos esquecem né Olha mas o grupo Amigos da Viola Nós queremos agradecer de coração E mais uma vez Eu vou de dar aí o telefone Pra quem quiser contratar Antes de terminar a última Nós vamos encerrar aí Com a moda bem bonita né Mas vamos dar o telefone de contato Pra mais uma vez Telefone nosso é o 9132 1414 E o 9909 8683 E qualquer coisa Se alguém esquecer Não deu tempo de anotar Fala comigo Fala com o Brasão O Cid Merim Que a gente está aí Pra fazer essa ponte Pra vocês tá Olha Mais uma vez Eu quero agradecer de coração Aos nossos colaboradores O nosso apoio cultural Um abraço E nosso muito obrigado aí Ao Paulo Paiva Da Agropaiva O Anderson Lopes Da Casa Lopes A vizinha né A mamãe aí Do Eduardo A mãe do Anderson tá Também O Luciano Siqueira Da Sincopel Grande É o maior nome Na gráfica Em Araguari E o Valtinho O melhor café O Valtinho do café Bió Em Araguari É sem dúvida O melhor Mas nós vamos aí Encerrando essa participação Do grupo Amigos da Viola Trazendo mais uma música Essa música Pra você Terexpectador Pra você Auditório Amigo Tem uma frase Linda Que quando ele diz Se eu morrer Você Deus dará E tem um jeito Presta atenção Porque essa música Linda é fantástica Franguinho na panela Quase despedida aí Do grupo Amigos da Viola O recanto onde eu moro É uma linda passarela O carijó canta cedo Bem pertinho da janela Eu levanto quando bate O sininho da capela E lá vou eu pro roçado Tem o Deus de sentinela Tem dia que o meu almoço É um pão com mortandela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto Bom de arado e bom de sela Pro leitinho das crianças A vaquinha cinderela Galinhada no terreiro O papagaio tagarela Eu ando de qualquer jeito De botinho ou de chinela Na rosa se a fome aperta Vou apertando a fivela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego os bicos pra fora Deixo cedo a currutela Eu levo meu viradinho É um fundinho de tigela É só farinha com ovo Mas da gema tem amarela É esse o meu almoço Que desce seco na guela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce Diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim E tudo que eu faço é pra ela Não vestimos lã nem linho É no algodão e na flanela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer Deus dá um jeito Pois a vida é muito bela Não vai faltar moranchinho Pra mulher e os filhinhos O franguinho na panela Não vai faltar morana Não vai faltar morango Vá tal o som Não vai faltar morango Vá tal doen pod